A bênção da vulnerabilidade, que Deus te abençoe com desconforto inquietante diante das respostas fáceis, das meias verdades e dos relacionamentos superficiais, para que possas buscar a verdade e viver corajosamente a tua vulnerabilidade. Que Deus te abençoe com santa ira diante da injustiça, da opressão e da exploração de teus irmãos, para que possas trabalhar pela justiça, pela liberdade e pela paz. Que Deus te abençoe com lágrimas por aqueles que sofrem dor, rejeição, fome, perdas e luto, para que possas estender a mão para lhes dar conforto e transformar a dor em alegria. Que Deus te abençoe com suficiente pureza de coração e loucura, para que creias que realmente farás diferença neste mundo e com a graça do Deus crucificado e ressurreto, farás aquilo que insistem dizer ser impossível. O abraço entre a graça e a verdade, o beijo entre a justiça e a paz. Amém.